29 de outubro, versículo do dia. Leitura no livro de Salmos, capítulo 27, versículo. E a palavra diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém. E graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Salmo de Davi. No qual ele manifesta em súplica total confiança no Senhor diante da ameaça dos malfeitores. Provavelmente tendo em vista a aliança do salmista com Deus. Compreendendo o versículo do dia, a palavra luz no contexto bíblico relaciona-se com a salvação. Sugere alegria, verdade, bondade e vida. No texto misciânico do profeta Isaías, a luz é associada ao Salvador prometido. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A palavra fortaleza indica o lugar seguro, o refúgio do salmista. Onde não teria medo algum. Continuando ainda o entendimento do versículo do dia. Em muitos momentos de nossa vida somos assolados pelo inimigo. Estamos sendo atacados por constantes tentações. Muitas vezes nós mesmos as criamos e as deixamos invadir nossos corações. Sabemos que o adversário é forte e a nossa carne também é forte. Porém, se descansarmos no Senhor e temos Ele como nossa luz e salvação, começamos a perceber que não precisamos temer nada. Não ter receio de nada, mas apenas confiar em Deus e acreditar que Ele tem o melhor para nós. Se descansamos nele, a nossa alegria logo chega. Se deixamos Seu Espírito nos guiar, a certeza de salvação nos invade e então nos tranquilizamos. Descansaremos em Cristo, a nossa salvação. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Eu adoro o litoral do estado de Maine, nos Estados Unidos. A beira do mar escabroso. As ondas explodindo e os faróis em pontos estratégicos ao longo da orla. Penso no nosso Pai Celestial, quando assisto uma tempestade se aproximar. Lá vem ela, com relâmpagos rasgando o céu. Ventos uivando contra os elementos. Mas no meio, uma luz de direção e esperança. Sim, o Senhor. Jeová, o Deus de Israel. O Criador Todo-Poderoso de todas as coisas. É minha luz e minha salvação. Minha vida, a minha parte eterna, está ancorada nele. Escolho não temer. Coloco minha confiança no Senhor. Que a palavra de hoje toque o seu coração. Transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário. Não hesite. Compartilhe. Deus está interessado no seu amor. Oremos. Pai no céu. Louvo-lhe por sua fidelidade através dos séculos. Agradeço-lhe por seu amor. Constante que abençoa cada geração. Dando esperança em tempos de escuridão. Salvação em tempos de devassidão. E força em tempos de fraqueza. Agora peço que o Senhor esteja com várias pessoas que eu amo. Que precisam sentir a sua presença nitidamente enquanto lutam contra o mal. Querido Deus, ajuda-nos em nossas fraquezas. A vencermos os medos e desafios que se levantam contra nós. Ajuda-nos a vencer a nossa carne para assim confiarmos em Ti. E somente em Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Teu constante amor. Em nome de Jesus, oramos, agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus. 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 Graças a Deus.